Uma maneira ainda mais fácil para acessar os programas e benefícios do governo federal é o portal MDS Pra Você. Lançado hoje, o site tem uma linguagem simples e direta. O MDS Pra Você foi desenvolvido em seis linhas temáticas para garantir mais agilidade na hora de encontrar o que se procura. Pelo site, é possível ter acesso, por exemplo, ao Cadastro Único, ao Bolsa Família, há informações sobre segurança alimentar e nutricional, além de cursos de qualificação profissional. O site ainda dá acesso ao Banco de Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com informações e estatísticas completas sobre as ações e programas do Brasil Sem Miséria. Para acessar o portal, basta digitar MDS Pra Você ponto MDS ponto GOV ponto BR.